E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e seja bem-vindos a mais um episódio de Pixel Plays, onde dessa vez será uma coisa muito importante, é um vídeo de convocação, vamos dizer assim. Porque ontem à noite, quando eu estava tendo problemas para fazer a facção da ODN e resolvi desistir, e eu me lembrei que o Roberto tinha feito um canal de Pixel Plays, que é para focar somente nas coisas de Pixel Plays. E o Claudio, do canal Drifu, viu isso, o link do Discord do ODN, entrou lá e falou comigo via privado. Ele mandou uma mensagem para mim ontem à noite pedindo ajuda, porque daqui a quatro dias o jogo inteiro vai resetar. E ele não quer que aconteça isso, porque o projeto dele é querer dominar o jogo inteiro, colocando memes ou coisas desse tipo. E ele deixou uma mensagem aqui importante para mim, eu vou ler. Espero que a galera se una para seguir com os planos. Os BRs estão se dando muito mal nesse jogo. Se uns 100 dos seus 4 mil inscritos se juntarem no projeto, daria certo. Boa sorte. Além disso, ele deixou até uma mensagem no canal do Pixel Plays aqui do Discord, que colocou assim, e aí rapaziada, essa missão seria impossível? O mapa do Pixel Plays para celular reseta no dia 26, o que acha de chegar dominando tudo por lá, com temas e memes BR, assim como foi no Pixel Canvas e Pixel Zone. Ele também jogou nos dois. Aliás, nesse jogo, além de 10 segundos de countdown, se ganha até 30 free pixels diários que auxiliam muito na defesa, podendo se acumular até 255 free pixels para se descarregar de uma vez só a cada jogador. Deixe o feedback aqui embaixo. Quero saber com o que estamos lidando. KKK, tamo junto. O Claudio que é dono do canal Drifu, né? Do Drifu. Eu falo Drifu sem querer. Desculpa, Claudio. É Drifu. E com isso, eu gostaria até o Claudio comentar aqui nesse vídeo, dar alguns detalhes do que precisa mais se ele tem em mente, né? Porque esse vídeo não vai ser apenas o vídeo de convocação, mas para divulgar esse projeto, né? Que ele quer. Estou aqui exatamente mostrando essa bandeira, ó, que está sofrendo bastante, como eu disse recentemente, e os BRs estão se dando muito mal nesse jogo. Inclusive, até umas bandeiras aqui, ó, estão até sofrendo, ó. A bandeira dos Estados Unidos, a de Portugal, a da Rússia também, ó. Escreveram até BR, porra. Faz parte. E é exatamente nessa bandeira que ele quer, além disso, ele quer fazer outras coisas também ao redor do jogo. Então, vamos ajudar o canal Drifu, o Claudio? Se vocês, 100 pessoas, estiverem vendo esse vídeo, vamos ajudar ele. Se você joga Pixel Place, vamos ajudar o Claudio no que for possível, e quem sabe daqui a quatro dias, como em seguida dominar o jogo inteiro o mais rápido possível. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais esse canal, na nossa meta é chegar a 10 mil inscritos. Não se esqueça de se inscrever no grupo do Facebook, no link do Discord. Se você quiser apoiar o canal, tem o Ligo do Apoio-se para você saber mais detalhes. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana, dizendo até a próxima. Tchau, tchau.